E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Enquanto todo mundo tá esperando saber uma solução que os russos vão dar pra morte de tantos personagens clássicos da Marvel, porque ele tem que voltar, cara! Tem muita gente ali que precisa fazer o seu 2. E já foi divulgado aí na lista da Marvel que tem o filme deles, a sequência dos filmes deles, pra ser feito. Então eles não vão poder fazer do além. Bem, agora saiu esta foto, onde fãs estão comparando o aparelhinho do Cable com o aparelho que tá sendo mostrado aí em algumas fotos de bastidores de Vingadores 4. Possivelmente como uma coisa aí pra voltar no tempo, criada pelo Stark, do futuro, aquela coisa toda, né? Não sabemos até que ponto isso vai ser possível, se é só uma possível coincidência, mas o Cable é uma pessoa do futuro, é da Marvel e pode ser que comine aí, ó, ajudando os Vingadores lá na frente, né? Você sabe disso.